Fala galera, eu sou o Paulo de PC e aqui eu vou dar continuidade aos testes com o nosso CSGO. Então a plataforma que a gente está usando aqui é o i5, já de sétima geração, 8GB de memória e HD de 1TB, galera, memória DDR4. Então vocês estão vendo aqui no fundo já está rolando aqui uma demo de CSGO e no primeiro teste a gente fez com uma 1060 3GB. Eu disse que a gente ia testar vários modelos de placas com esse i5 e depois a gente vai fazer com o i3 também e outros processadores. Mas então vai ser a bateria, todas as placas testadas no i5. Então a gente tirou a 1060 de 3GB hoje e vai testar com a 1060 de 6GB, galera. E sempre da mesma forma, primeiro no LoL, na configuração mais baixa, sempre 1920x1080. Galera, um detalhe aí, tem gente que, ah, eu rodo em resolução bem menor e tudo. Galera, o padrão para a gente fazer os testes tem que ser em Full HD. Para você alterar a resolução, parte do pressuposto que está rodando bem em Full HD, com certeza uma resolução menor aí. Se você tiver com um CPU mais ou menos desse aqui, vai rodar bem também com a sua placa de vídeo, né? No caso, aliás, com essa placa de vídeo aqui. Então sempre 1920x1080, galera. Full HD, primeiro no LoL, tudo no baixo. A gente vai rodar ali uns 3 minutinhos para não ficar muito chato a gameplay para vocês terem assistido. A gente não vou estar comentando aqui, ninguém vai estar comentando. Só jogando aqui para vocês verem vários aspectos do mapa. A gente vai tentar fazer aqui no Overpass também e depois rodando as configurações padrões do jogo, que ele vai estar setando. A gente vai clicar lá, configurações padrões. Onde for alto, ele vai estar alto. Se for para ser baixo, vai estar baixo. Enfim, o jogo que vai decidir para essa configuração aqui, beleza? Então vamos lá para o teste agora do i5 com 8GB de memória e com a 1060 de 6GB, galera. Bom, galera, então continuando aqui com os nossos testes aqui, com o nosso setupzinho, que é um i5, já de sétima geração, né? O 7400 com 8GB de memória, né, galera? Então começamos aqui no CSGO. A primeira rodada foi com a GTX 1060 de 3GB. Se eu não me engano, a gente rodou ali a Overpass, galera, que não é um mapa muito leve. Não é dos mais leves, com certeza, como aqui a Inferno, galera. A Inferno, se eu não me engano, é um dos mapas mais pesadinhos aí para a CSGO com toda certeza. Eu acho que o cara vai rodear aqui, será? E graças a Deus eu estou a pegar outra arma. Então, galera, vai ser a mesma metodologia, né? Primeiro a gente vai rodar aqui, vou mostrar para vocês, sempre 1920x1980, que são os testes aqui do PSU do PC. Se a gente for rodar em 2K, em 4K, algum jogo, a gente vai avisar para vocês, né? Vai estar falando. Ah, não bota fé. Mas, com certeza, 90% dos testes sempre vai ser em 1080p. Com certeza não, galera, é o padrão de testes aqui, já estou falando merda. Então, vou mostrar para vocês aqui, ajuda as opções e vídeos. Vocês estão vendo aqui, ó, eu vou colocar aqui tudo no baixo. Baixo, baixo. Não, não, é, vou fazer tudo no baixo primeiro, para fazer igual ao outro teste. Senão vai ficar todo mundo... Pronto, aqui, ó. Senão vai ficar todo mundo achando aqui, a gente inverteu. A gente começa no baixo e depois no alto, tá? Então, vamos manter esse aqui do mesmo jeito. A gente veio do outro teste, já estava tudo no alto aqui, a configuração. Estava no padrão que o jogo escolhe, né? Que ele recomenda o vídeo e a configuração que ele reconhece, né? A placa de vídeo, a memória, o processador. Então, ele demora um pouquinho, né? Dá uma lagadazinha. Tem que tirar todas as texturas que ficaram altas, né? Mudou, muda bastante, né? A qualidade do jogo, então demora um pouquinho. O cara me aproveitou ali para me matar na faca. Então, está tudo no baixo, galera. Os FPS que vocês estão vendo aí, está tudo rodando no baixo. Então, essa taxa de FPS aí, que é o que vocês querem ver, galera. Se liguem nessas taxas de FPS que estão ali embaixo da arma. Está vendo ali, ó, FPS de 200 e poucos, 190 e poucos. É essa taxa aí que você quer ver lá em cima. Deixa eu ver esse cara aqui, né? Glock. Glock não cantou. Glock não cantou. Olha lá, ajudei. Rick e Bebeto mataram o Gutsu. Então, vamos lá, galera. Outro detalhe. Não me zoa, não, que eu estou opinando, porque eu estou jogando sem fone, galera. Sem áudio nenhum aqui. Estou só na base do radar. E mata-mata, você sabe como que é, né? Nasce cara o tempo todo aqui. Então, estou rodando a gameplay aqui só para mostrar para vocês aqui. Então, não estou preocupado se eu vou matar ou não. Então, para de gracinha nos comentários. Então, dito isso, vamos jogar aqui um pouquinho tudo no baixo. Depois eu vou pular. Deixa eu já pegar a dígua aqui. Vamos pular para os padrões que o jogo recomenda para a gente rodar. Então, eu vou jogando aqui. E vocês vão prestando atenção no FPS do jogo, né? Como era de se esperar, a 1060 de 6 vezes tirando de letra, né? A de 3 tirou, a de 6 não seria diferente. Uma vez que ela é um tanto quanto mais forte, né? Tem um dobro de memória e um clock mais alto. Mas está dentro do padrão ali de FPS. Se a gente for botar uma do lado da outra, eu acho que não vai dar tanta diferença. Então, vocês vão dar uma olhada nesses testes que a gente está rodando. E depois vocês confiram a da 1060 de 3 GB. Não vou botar 2x2, esses mapas assim, galera. Porque, sei lá, eu tenho a impressão que são mapas que são sempre mais, sei lá, leve assim. Não tem muita coisa aberta. Olha esse puta esse cara aqui. Então, eu prefiro um overpass, uma miragem, inferno. Eu tenho comigo que a inferno é bem, bem pesadinha o mapa. E, galera, vocês estão prestando atenção, né? Estou jogando aqui, vocês estão curando o peixe, olhando o gato. Olha a gameplay ridícula minha aqui. E dá uma olhada no FPS. Vocês estão vendo, ó. Estou passando aqui no NIP. Vocês estão vendo como que se comporta. Estou até acostumando com esse mousezinho aqui da loja, galera. Esse mouse aqui não é muito legal, cara. Não tem muita... a minha pegada. Pra quem não sabe, eu uso o mouse da Zoe. Inclusive, eu vou mostrar meu setup, galera, pra vocês, que ele é bem legal. Meu setup pessoal mesmo, a máquina. Nós vamos mostrar pra vocês o monitor que eu uso, o mousepad, tudo isso pra vocês, que eu sei que vocês gostam de ver. Então, eu vou programar um vídeo pra fazer lá em casa e já mostro o meu mouse. Um Zoe EC2, um negócio assim. Eu não sei o nome dele certinho. Comprei no final do ano passado, indicação de um primo meu. E demorei pra acostumar, porque não era a minha pegada. Mas acabou que deu certo. Moleiro, então, vocês viram aí. Deu pra trocar bastante tiro. Estou aqui jogando de AWP, né? Fica mais fácil pra jogar sem áudio. Que é sacanagem. Olha lá, o cara tá no NIP, marcando ali. Sem áudio é foda, gente. Fica vendidão. Ah lá, já levei um. Deixa eu ver aqui. Vou tentar pegar mais um aqui e eu vou já mudar a configuração pra vocês verem. Pra vocês verem como que vai ficar. E outra coisa, jogar e falar é bem complicado. Bom, então, esses primeiros minutinhos foram pra vocês verem como que fica em tudo baixo, galera. Beleza? Em 1920, 1980. Agora eu vou aqui em menu de opções. E vou clicar aqui, ó. Restaurar padrões. Então, galera. Toda essa configuração que tá tudo no alto aqui, ó. Tá vendo aqui? Não tá branquinho. Quer dizer que não dá pra gente aumentar, hein? Tá vendo? Então, o alto é o máximo disso aqui. Aqui tá no máximo. Aqui tá no máximo. Aqui tá no máximo. Aqui. Ativa ou desativa, né? Pra esse tá branquinho que é certo. Filtro de MSA. Esse filtro é pesado, galera. Esse aqui que melhora muito, né? A qualidade gráfica do jogo. Esse aqui é bem pesado. O 8X é o máximo. Anostrópico. Botão automático 4X. Antes de ser aliado de FXA também tá ativado. E 5 nervos. Tá, galera. Então, o V5 a gente sempre desativa, tá? Lembrando isso. Pra você não travar nos hertz do seu monitor. Grande maioria usa 60 hertz. Se eu ativar aqui, o FPS aqui de baixo fica cravado 60. Então, a experiência não vai ser muito legal. Desfoque de movimento, acho que é o Motion Blur, né? Isso aqui é ridículo pra jogo shooter, né? Assim, na minha opinião, né? Quem borrosta, desculpa. Então, restaurei aqui. E vou aplicar. Pronto. Então, tá aqui. Tudo no alto. Vou dar o ESC e volto pro jogo. Vocês tão vendo que o gráfico melhorou consideravelmente, né? A gente não vê mais quantidade grande de serrilhado, né? Lembrando que isso aqui é uma... Que é o C2 Direct X9, né? Eu acho ele bem bacana. Pela quantidade de anos que tem essa indina aqui. Que vai mudar agora, né, galera? Mas é um papo pro outro vídeo. Tá bem bacana. Então, agora vocês viram que a gente tá rodando aqui tudo no máximo. Em 1920x1080. E já teve uma pequena queda aqui de FPS. A gente tinha uma constância maior de... Na casa de 200 e pouco. A gente já vê agora que ali tá 180, 190, né? Já começou a baixar um pouco, né? Mas isso é normal, galera. Pela quantidade de filtros que você tá usando, né? A configuração que tá tudo em alto. Então, sombra, tudo isso. Acaba pesando bastante. Mas vocês tão vendo que o combozinho aqui do i5 com a 1.066 GB, como a de 3 GB, tá dando conta tranquilamente. Então, você vê aqui. Deu queda? Deu alguma quedinha. Mas nada demais. Agora ali, ó. 120. Nossa senhora. Nada que vai comprometer. Eu só que eu entrei de forma alguma, galera. Não é de jeito, né? Aqui, amigo. Esquece, galera. Eu tô aqui jogando. E vocês prestem atenção no FTS do jogo. A cara costa aqui. Tem que ficar de alto também. Ele piscou. Vocês viram? O cara vazou, velho. Porra. Saco. Eu bati a mira. Ele deu uma... Ele deu uma piscadinha. Aí vocês tão vendo, ó. Eu vou dar a mira. Não tô acostumado com esse mouse aqui. Não é nem questão do mouse, mas é mesmo a Sense. Em casa eu uso no Zoe 400 DPI e 3 de Sense dentro do jogo. É DPI padrão do mouse. E aqui tá bem complicado a DPI. A DPI tá... Sei lá. Acho que aqui tá 600 e 2 pontos ou alguma coisa no mouse. Não consegui acertar direito. Os caras me comeram bonito ali. Bom, galera. Então é isso aí. Falta aí 15 segundos pra terminar o mapa. A gente tá na inferno aqui no CSGO. E agora nessa segunda parte que eu tô sempre dividindo. Começo no LOL. No LOL, né? E na segunda. Configurações padrões aqui do jogo, galera. E ficou bem bacana. Belezinha? Então vocês viram aí a 1060 nesse combozinho tirou de leda, galera. Se você quiser comprar um hardware com essa configuração exata, vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? 1.5 com 8 GB. A área de um termo a 1060 de 6 GB, galera. Beleza? Então vai tá aqui na descrição o link pra quem quiser comprar uma máquina igualzinha a essa que a gente rodou aqui nos testes. E vocês viram. Primeira parte ali foi tudo no baixo. e a segunda parte agora tudo no padrão que o jogo determina, né? E lógico que ficou tudo no máximo. Beleza? Então vou ficando por aqui. Confira essa máquina aqui do teste na descrição e até o próximo vídeo, galera. Valeu. Tchau, tchau.